Fala Traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos a mais um vídeo de fechamento de resultados do método ABR dessa última semana. Fiquei afastado durante os últimos dias devido ao feriado. Fui viajar, esse vídeo de fechamento costuma ser de segunda, mas hoje terça-feira dia 16 é um dia também especial porque são 8 meses de método ABR sem loss, tá? A minha banca de rendimentos aí está desde o dia 16 de março rodando 24 horas por dia nessa minha estratégia do método ABR, uma automatização de baixo risco que tem me trazido apenas rendimentos todos os dias, tá? Eu vou fazer o fechamento aqui certinho, tá? Tanto da banca de rendimentos quanto das outras bancas que eu coloquei para rodar desde sexta-feira aí. Vou mostrar para vocês aqui todos os lucros aí e já também passar as informações sobre o Black Friday que eu vou fazer, tá bom? Então vamos começar aqui, pessoal, primeiro pela banca de rendimentos. Eu vou colocar aqui no final da planilha, pessoal, para vocês verem, ó, desde o dia 16 de março, pessoal, só perdinho, tá? Só gain, tá? Desde o dia 16 aí pegando lucro todos os dias e a partir de setembro eu comecei a fazer os aportes, né? Pegando aqui, pessoal, dia 12, vou fazer a somatória aqui para vocês verem o funcionamento, tá? Já estou aqui no método ABR, nessa plataforma aqui, cada retângulo é um robozinho funcionando. Já avisando vocês aí, eu estou repaginando a minha página do método ABR para tirar todas as dúvidas que o pessoal tem. Ela vai ficar bem mais objetiva, tá bom? Mas isso aí eu acho que vai entrar até o final desse mês aí. Eu já consigo soltar a nova página com os novos vídeos, com as novas explicações e vai tirar muito mais dúvidas de vocês aí, beleza? O que eu fiz aqui, pessoal, na banca de rendimentos? Eu aumentei um gain, tá? Nas minhas operações e diminui uma segurança no script, tá? Eu mantive aí a minha segurança total, que eu vinha utilizando aí, só que agora eu diminui uma segurança no script e aumentei uma segurança no gain, beleza? Se antes eu entrava com 15 mais 10, agora eu entro com 14 mais 11. Se antes eu entrava com 14 mais 10, agora eu entro com 13 mais 11. E assim por diante nas outras operações, nas outras entradas, tá? Para que fique uma somatória mais rápida, eu vou fazer por média, tá? Como eu tenho 100% de lucro em cada entradinha, mesmo que eu pegue martingueio, eu vou pegar em média aí, deixa eu pegar a calculadora aqui, 0,41 de lucros em cada contrato, tá? 0,41. Agora eu vou somar quantas entradinhas, quantos contratos eu abri. Se eu pego 25 aqui, a volatilidade, vamos ver quanto que ele ganhou. Ele ganhou 0,41. E assim vai por diante, tá, pessoal? 0,41. Eu vou pegar as minhas somatórias aqui de todas as volatilidades, menos Bear e Bull Market, tá? Porque eles têm aquela inconstante, né, de profit, dependendo aí do tamanho do contrato que você abre. Então vamos somar primeiro apenas índices sintéticos de volatilidade, ó. Uma entrada, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nesse momento aqui tá uma entrada em percurso, tá vendo? No M5. Deixa eu ver se tem mais alguma entrada, né? Não tem nenhuma entrada em percurso. Vamos já somar mais 41. Eu nem vi, mas você viu, pessoal? Tem uma entradinha nesse momento aqui sendo efetuada no método ABR. Vamos fazer a somatória. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito contratos. Oito, nove, dez, onze contratos vezes 0,41. Eu já tenho aqui 4,51 dólares de somatória. Aqui, pessoal, eu sempre conto com o Malwin, porque eu tenho um contrato aqui muito seguro, pessoal. A minha entrada, ela é bem segura. Eu tô nesse momento na minha primeira operação. Não tá nem no primeiro Gale, né? Vai demorar até, como são cinco minutos cada contrato, pode não ser que saia o Malwin logo no primeiro, pode não ser que saia no segundo, mas já vou contabilizar o Malwin nesse contrato aqui. Porque é muito segura essa minha entrada. Agora eu pego essas duas entradinhas aqui, em M1, no BR, que vai estar diferente o valor, provavelmente, né? Vamos ver. Um minutinho, às vezes não, ó. Olha o que aconteceu aqui. Eu tô apostando em PUT no BR, correto? Eu já estou apostando na desvalorização e um mercado de baixa. E como eu fui muitos Gales à frente, ó, peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis, e saí na minha sexta entrada, ele apenas recuperou o meu prejuízo. Se ele saísse na sétima entrada, provavelmente eu ficaria com um pequeno prejuízo ali. Então, aqui eu não somo nada, apenas recuperou o meu prejuízo. E no BULL, eu peguei mais 0,37. Então, é assim, pessoal. Toda vez que vocês forem fazer o fechamento, as volatilidades normais, da volatilidade 10 até a volatilidade 100, você pode colocar a média de ganho, lá de 0,41, né? Vai depender da sua porcentagem. Já no Bair e no BUMarket, você tem que clicar lá no logzinho e ver certinho quanto que você ganhou, tá? Então, eu peguei 4,88. Isso aqui dividido em um, dois, três, quatro dias, né? Peraí, um, dois, três, quatro, cinco dias aí. Isso dividido por cinco vai me dar 0,97 ao dia. Foi uma movimentação menor, né? Peguei menos entradas aí, mas ainda assim, tá pingando aí todo dia rendendo pra mim. Vamos somar agora nesses resultados. Um, 138,53, vai ficar um, 139,50, deu aí 0,09% só, mas aqui, ó, nos últimos, nos dois dias anteriores a esse período, eu peguei 0,22% no dia, né? Aí mais 0,97, 140,47, aqui, beleza? Mais 0,97, 141,44, mais 0,97, 142,41, mais 0,97, o último dia, 1,143,38. Então, nesses últimos dias aí, peguei 0,97, né? E o que que eu faço, pessoal, sempre que é uma semana de fechamento, faço um novo aporte, porque aqui o método ABR me possibilita um novo investimento, né? É como se você realmente estivesse aí investindo em algo, em uma ação, em um fundo imobiliário que está te trazendo rendimentos diários. E como eu coloquei numa segurança bem alta, eu toda vez faço aportes assim como eu faço em outros investimentos. Quanto que eu posso aportar essa semana? Vou aportar um pouco menos também, para vocês ficarem cada vez mais, é... Tipo que acompanhando o investimento vindo do início, tá? Vou aportar aqui, pessoal, mais 35 dólares aí, tá? 35 dólares, então, eu faço o fechamento aqui, ó. Deixa eu pegar isso, mais 35 dólares. Então, eu fecho aqui com 1,178,38. Então, do 0,08%, puxou para 3,15%. Segunda-feira passada foi dia 8. Se eu pego aqui todas as porcentagens, ó, até o último dia da semana, sem contar o meu aporte passado, ficaria 0,56% ao dia, tá? Contando esse meu aporte. Sempre importante aí, você aportar, vai... Se você não pode fazer toda semana, faz um aporte todo mês. Mas sempre lembre-se aí de estar fazendo o seu aportezinho, como se você estivesse realmente fazendo um investimento que está te trazendo rendimentos todos os dias. Se eu colocar aqui agora, na minha projeção, coloquei 35 dólares no dia 16. Vamos colocar aqui dia 16, 16 de novembro, mais 35 dólares aí. Isso alavanca os meus ganhos aí já para o dia 17, para 1.318, né? Se eu coloco aqui, eu estou com uma média de 0,35 ao dia. Vamos pegar os últimos 90 dias aí, para ver quanto que está essa média. Está numa média de 0,59% ao dia. Esses meus ganhos diários, tomado também com os meus aportes, tá? Se eu colocar aqui esse 0,59 ao dia, vamos colocar aqui 0,59, eu comecei com 737 em setembro, né? A partir da data dos meus aportes. Se eu chegar no ano que vem, dia 13 de setembro, mantendo 0,59% ao dia, a minha banca de 733 vai para 8.796. Vocês estão me acompanhando há quase um ano, essa minha banca fazendo rendimento diário aí. Estou mostrando sempre aí, sempre em conta real, sempre bonitinho, acompanhamento toda semana aqui nos vídeos do YouTube. Também os fechamentos que eu faço no Instagram. Está um rendimento show de bola. Não há investimento que traga esse tipo de ganhos diários que não seja uma pirâmide ou uma coisa bem underground, bem escondida. Aqui não, a gente tem. Cada um pode ter a sua plataforma do método ABR, o acesso. Cada um pode fazer seu aporte. Cada um pode escolher sua configuração. Claro que tem sempre o meu suporte, tem as minhas aulas, tem o meu acompanhamento no YouTube, tem o suporte via e-mail, WhatsApp, inbox do Instagram. E eu estou sempre ajudando vocês. E ano que vem vai ter aula também online com os alunos. A gente vai fazer aula no método ABR com a configuração, vai fazer aula desde o início aí para que vocês peguem exatamente essa ideia aqui que algumas pessoas já pegaram e estão usando o método ABR aí como forma de investimento também. Aqui você, pessoal, se você pegar, você não precisa fazer a sua análise, porque o método ABR é uma estratégia minha que foi automatizada de uma forma que você pode definir o seu risco, só que eu coloco um risco sempre bem alto para ter esse tipo de rendimento diário, mesmo que seja pequeno, mas ainda é muito maior do que muito rendimento por aí. E eu coloquei aqui, deixa eu colocar também, atualizar o meu valor, e eu vou mostrar as outras bancas ainda, tá? Ó, 117838, vou colocar aqui, 117838. Já tem uma alavancagem aí de 135% desse meu investimento inicial, que foi 500 dólares no dia 16 de março. Aí o que eu fiz aqui, pessoal? Ao invés de eu ficar naquela banquinha lá, pequenininha, fazendo aquele day trade diário, que às vezes até cansava a cabeça mesmo de fazer vídeo todo dia daquele day trade 1 a 3%, o que eu fiz? Montei aí mais duas abas de método ABR, né? Fora essa minha de rendimentos. Eu coloquei mais duas para trabalhar para mim, com uma segurança um pouco menor, né? Com uma segurança menor no script e um pouquinho maior no gale também, para pegar a entrada para caramba aí. E pegou muita entrada. E eu coloquei uma outra aba para mim aqui, ó, método ABR total, que começa no dia 12, né? Que foi o meu último fechamento. E eu vou somar todos os ganhos agora, e começar a completar aqui quanto que o método ABR está me trazendo, tá? Só o método ABR, sem aporte nenhum. Vou fazer a somatória aqui, ó. Eu já peguei a somatória do meu, do meu, qual que foi aqui mesmo? Do método ABR de rendimentos, do dia 12. Deixa eu até abrir o bloco de notas aqui para colocar, só para ter uma noção melhor aqui, ó. Vamos colocar aqui, pegar do dia 12 de novembro para frente, foi 0,97 vezes 5, né? 0,97 vezes 5, só para colocar ali novamente. 0,97 vezes 5, foi 4,85 aqui na minha banca de rendimentos. Agora mais, essas minhas outras duas bancas, ó. Vamos voltar aqui. Primeiro nessa banca aqui, a configuração está igual, tá, gente? Eu só dividi dois métodos ABR, duas novas abas, com a mesma segurança aí, para que eu pegasse, quando pegasse uma entrada, pegasse outra junto com ela, porque continua também segura essa minha configuração, tá? Aqui eu estou pegando 0,31, em média de cada contrato aberto, né? 0,31. Vamos colocar aí quanto que eu peguei de 0,31. Uma, duas, eu vou contar, pessoal, por número de contrato, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, não contar a bear e bull, que eu faço depois a somatória. 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17. Vai ser o quê? 17 vezes 0,31, certo? Agora eu vou somar os bear e bull. Aqui eu peguei mais 0,34. Opa, sem querer eu deletei aqui. 17 vezes 0,31. Agora mais 0,34. Vamos somar o resto aqui dos bear e bull. Fecha. Vamos lá somar aquela entradinha aqui, tá vendo? Como eu entro com uma segurança menor no script, ele já está no Gale 3, entendeu? Porque na outra aqui só vai entrar lá na minha décima terceira candle, né? Na minha décima terceira oportunidade de fazer uma entrada lá. Aqui mais 0,34. Vamos continuar seguindo aqui. Tem mais duas entradinhas aqui, ó. Mais aqui, vamos ver se está negativo, tá vendo? Lá estava no zerado. Aqui como precisou fazer mais entradas, porque eu pego uma segurança no script menor, eu já precisei fazer mais martingueios, mas como eu estou fazendo put no mercado bear, aí ele vai sair no negativo, tá? Aí eu pego aqui menos 0,33, tá? Aí aqui, vamos ver como é que pegou. Vamos ver aí. Log mais 0,25. Mais 0,25. Beleza. 5,87 nessa primeira aba. Provavelmente aqui, pessoal, na minha segunda aba, estão as mesmas entradas. Ou não, né? Aqui pode dar um delay entre um e outro. E aqui eu vou explicar uma situação que eu já vi de cara, tá vendo? Vou mostrar para vocês aqui. Até eu acho que está nessa tela. Uma perguntinha que o pessoal coloca para mim, que acha que é um bug da plataforma. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem um exemplo aqui. Deixa eu fazer a somatória primeiro, pessoal. Aí depois eu volto e mostro esse bug que o pessoal acha que está acontecendo, tá? Aqui, pessoal, mais 3 entradinhas. 4, 5. Aqui, ó, deu um contrato, mas não gerou log. Depois eu falo sobre isso. Tem 5, 6, 7, 8. 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19. Está vendo aqui? Gerou 19 contratos, tá? Deixa eu passar, deixa eu colocar nessa minha aqui, essa minha aqui já, daquela outra aba. 5,87. Agora mais. Esse aqui foi 19 contratos. Mas eu vou fazer o quê? Depois eu vou tirar esse daqui. Eu vou primeiro somar aqui. 19 contratos vezes 0,31, né? Que é a minha entrada. Dá 5,89. Agora vamos somar bear e bull market. Tem aqui bear 0,34. Ou de novo, não coloquei para somar aqui. 19 vezes 0,31. Tanto número aqui que fica ruim. Mas como é online aqui, eu não tenho como corrigir. Tem que fazer tudo na hora. 0,34. Mais. Vamos pegar mais entradinhas aqui em cima. Mais 0,34. Vamos subir. Fecha. Aqui, pessoal, quando começa a ficar mais lerdo, tá? Eu recomendo que vocês o quê? Fechem as telas e atualize a página, tá? Porque fica muito tempo com o bot trabalhando. E é sempre bom você dar uma atualizadinha lá na sua página, tá? Mesmo sendo a VPS no máximo aqui a minha. E aqui vai estar aquele negativo. Menos 0,33. Menos 0,33. Aqui me deu 6,49. Mas agora eu vou retirar esse valor aqui. E tem um logzinho. Aqui, tá vendo? Aqui me deu menos 1,06. Eu vou tirar o 0,31 que eu somei. E não é o correto, né? E agora eu tiro esse menos 1,06. Menos 1,06. Deu 5,12. Eu vou explicar o que é aquilo ali. 5,12. Vamos lá. Pessoal, o que acontece aqui? Uma dúvida muito mais de aluno, tá? O que acontece? Quando você está lá na própria Binary, gente. Quando você está lá no seu bot Binary. Lá na plataforma da própria corretora. Utilizando um robô que abre contrato a cada 5 ticks. Quando você toma um loss. Às vezes acontece do seu martingueio não ser efetuado logo em seguida do seu loss. Não acontece isso? Se você está lá fazendo um contrato de 5 ticks. Toma um loss. Tem aquela parada do robô. E só depois ele faz uma entrada novamente fazendo o seu martingueio. Isso é um delay no servidor da Binary. São diversos contratos ao mesmo tempo sendo abertos por diversas pessoas na plataforma. Eu até entendo que, meu, teria que ser uns servidores assim, robustos. Eu não sei a que grandeza para atender todos os contratos sendo abertos ao mesmo tempo. E mesmo quando acontece esse pequeno delay, um novo contrato é aberto alguns segundinhos depois. Isso também acontece no método ABR. É normal. É do servidor. Mas o que acontecia antes? Acontecia esse tipo de problema. E a plataforma do método ABR estava programada para fazer o martingueio mesmo após o delay. Então estava acontecendo um problema pior. Por quê? Ao invés dele pegar a nossa próxima candle, a nossa próxima oportunidade de fazer uma entrada, ele pulava essa e pegava a próxima, né? Ou pegava depois da próxima, dependendo do tamanho do contrato e do delay. E isso estava meio que prejudicando a estratégia em si. Porque se ele pegasse essa entradinha, essa candle que pulou e fosse uma positiva, você correria perigo no restante dos seus martingueios. O que eu decidi fazer aqui? Eu decidi falar para o programador, tira esse martingueio quando houver problema com o servidor de conexão com a binary. Porque é melhor a gente parar a nossa entrada, devido ao delay, do que fazer uma nova entrada pulando o candle. Porque vai estragar totalmente a estratégia. Então foi o que aconteceu aqui, no dia 12, aqui no mercado de M5, do 29. Depois ele entrou com 34. Houve esse problema de delay com o servidor da binary, né? E ao invés de fazer uma entrada pulando uma, duas candles, ele já para, tá? Assume esse pequeno prejuízo e volta só na próxima leitura. Entenderam por quê? É melhor manter assim, pessoal, do que fazer martingueio pulando o candle que nem estava antes. Aí você ia ver lá, estava pulando o candle, você pulou, aqui você pegaria o Malwin, e no final você poderia quebrar a sua banca aí, quebrar a sua banca do método ABR, né? Em um problema de servidor de conexão com o servidor da binary. E isso não tem como ajeitar, gente. É uma coisa que acontece até na própria plataforma da binary. Você está lá fazendo pot 10 ticks. É porque assim, quanto é? Quando o tick é pequeno, né? Quando é uma movimentação de 5 ticks, você nem sente o problema. Mas quando é um contrato, vai de 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos, aí já é problemático você fazer uma entrada numa candle errada. Então é melhor manter assim do que ficar pulando o candle aí, fazendo martingueio quando não se deve, tá? Então esse foi o problema que já foi explicado. Então vamos agora à somatória das três bancas aqui, ó, que eu vou jogar lá naquela minha outra planilha. É 4,85 mais 5,87 mais 5,12. Aqui deu 15,84. 15,84 dividido por cinco dias aí, deu 3,16 dólares ao dia. Aí eu venho aqui, de zero no dia 12, né? Eu fui para 3,16. Aqui eu somo mais 3,16. Vou para 6,32. Aqui eu vou mais 3,16. Vou para 9,48. Aqui eu vou mais 3,16. Aqui já vai para 12,64. E aqui o último dia mais 3,16. Fui para 15,80. Essas atualizações, pessoal, serão mais interessantes no Instagram, tá? Que eu vou ficar colocando de uma forma mais rápida. Aqui, digamos que eu tenha saído, então, pessoal, vamos colocar um valor interessante. Ah, colocar como se eu tivesse saído de um dólar, só para não ficar esse div aqui, tá bom? Então, aqui eu saí de um dólar. Já estou nesse momento com 15,80. Eu peguei uma média, claro que agora vai começar essa somatória, né? Mas a média diária aí, 84% aí de lucro. Mas eu não estou considerando uma banca nesse momento, tá? Vou só considerar a minha somatória apenas proveniente do método ABR, tá bom? Então, nesses últimos dias, eu peguei 3,... Ah, tem que colocar zero mesmo, pessoal. Senão vai ficar diferenciado aqui, tá vendo? Eu peguei 3,16 ao dia, só com os métodos ABR rodando para mim, desde o dia 12 de novembro, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu vou fazer agora até a minha calculadora, né? Vamos calcular aqui a nova stake da minha banca de rendimentos. Vamos ver como é que está aqui. Aquela minha entradinha está aberta ainda, né? Aqui, ó. Está aberta aqui. Está no Gale 4. Vamos pegar aqui. Eu estou com 0,45, 11 entradas e minha banca estava com 11,33, né? 1,133. 1,133. Eu vou colocar aqui. Estou com 0,45. 0,48, a minha banca atual agora, ela está com 1,178. Então, eu tenho que chegar a 1,178 ali. Vamos ver. Ó, aqui já não dá porque ela ultrapassa. Está vendo, ó. Está 1,211. Então, eu tenho que abaixar aqui. 46. Coloca 46 aqui. Aqui, pessoal, vai fazer uma diferença muito grande, mesmo que você aumente apenas 1 cent na sua stake, tá? Vamos colocar 47 para ver. Ó, 1,100 não dá. Tem que ser 46. Então, eu vou ficar 0,46 agora, aumentar 1 cent, porque fica dentro desse 1,178, né? Eu vou me expor 1,160, mas tem uma banca de 1,178. Então, comporta essas minhas entradas de 0,46. Aí, eu venho aqui. Já deixo atualizado aqui. 0,46, 11 entradas. Minha banca 1,178. Beleza. Aí, depois, eu só vou fechar quando acabar essa entrada aqui e atualizar a minha stake para 0,46, tá? Agora, pessoal, a questão da Black Friday, tá? O pessoal falou se eu vou fazer Black Friday essa semana, quer dizer, esse mês aí. E eu fiz, já montei a página. Uma coisa bem simplesinha, tá, pessoal? Coloquei aqui como é que tá a Black Friday Trader Consistente. É o primeiro link aí da descrição. Criei uma página hoje mesmo, só para vocês se cadastrarem aí. A minha Black Friday, pessoal, vai acontecer nos dias 24, 25 e 26. Vocês vão se cadastrar aqui e quando chegar a data do dia 24, eu vou avisar que a página está no ar com o desconto, tá? É 30% de desconto no valor do Trader Consistente, mais um mês grátis aí de plataforma Método ABR, tá? Você vai conseguir aí entrar no Trader Consistente a última vez no ano aí que tem esse desconto. A partir do ano que vem vai ter aí aulas online, talvez eu até aumente um pouquinho o valor, porque eu vou me dedicar muito mais agora em tempo para estar atendendo todo mundo de uma forma ainda mais de interação, né? Mais interativa, porque vai ter aulas online para conseguir tirar a dúvida de uma forma mais fácil de vocês também, beleza? Então, clica no primeiro link aí da descrição, vai colocar seu nome, seu e-mail, quero participar da Black Friday. Vai chegar na semana que vem, você vai receber os e-mails tudo certinho, falando quando sair a nova página, você vai ter lá o link para você acessar e entrar para o Trader Consistente, tá? Mas clica aí, primeiro link, 30% de desconto no curso e mais um mês grátis de plataforma do Método ABR, beleza? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários. comentários, aqui a página do Método ABR também tem aí, só você acessar. Eu estou repaginando essa minha página com as informações de todas as dúvidas que eu tive durante esse período aí, o pessoal me perguntando, como que funciona, por que que tem a mensalidade e tal. Vou deixar tudo explicadinho aqui, de acordo com o feedback que eu tive de perguntas, beleza? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, mandem e-mail, aproveitem a Black Friday que vai ser aí 24, 25 e 26, que vai ser o último desconto aí e vamos começar 2022 aí da melhor forma possível, beleza? Grande abraço a todos aí, até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho